Podcast My Music Bem pessoal, esse aqui é o software que eu falei pra vocês É o Mix Control, que vem junto com a Safiri 56 Eu já coloquei ela aqui no meu rack, ela tomou dois lugares do rack Então eu tirei a Motu daqui, que a ideia é usar essa aqui pra gravação Principalmente as gravações ao vivo que eu tô fazendo do pessoal lá da minha igreja E vou deixar no rack mais protegido ali, de poeira e tudo mais E a Motu, eu vou usar ela como interface aqui pro computador Pretendo deixar ela aqui pra fazer mixagem Afinal é uma ótima interface também Pra fazer meus vídeos aqui, ligar o microfone nela e fazer as gravações E quando precisar também, eu posso ligar ela junto aqui com a Safiri Pra ter mais oito canais E mais ainda, mais oito canais se eu quiser Com o Behringer Pro Ultra Game Pro 8 Que também é um conversor analógico digital de oito canais Através do cabo ótico Ligo as duas aí na interface ali e vou ter 16 canais Fora os oito que ela já tem E aqui também tem o meu pré-amplificador valvulado aí Aquele de 130 dólares da ART Que também eu vou poder usar como um direct box Alguma coisa assim Então, mostrando um pouco do software pra vocês A carinha dele, essa aqui parece uma mesinha de som A diferença entre esse software e o software que vem junto com a Motu É que a Motu tem algumas coisas que esse não tem Mas esse aqui tem algumas coisas que o da Motu não tem Então, seria bom se os dois se fundissem num só E todos tivessem as Tivessem aí a Como fala? Todas as opções que ambos tem Por exemplo, o da Motu tem alguns Tem algumas configurações Por exemplo, pra você aplicar equalização Compressor Reverb Tudo direto no áudio ali No momento que você tá gravando e tal Já esse aqui Não tem isso Por outro lado, o da Motu Você não tem a opção De fazer o roteamento do áudio Das saídas, entradas Por exemplo, pegar a saída 1 A entrada 1 e jogar na saída 2 Pegar um grupo de entradas De jogar no headphone 2 Até porque ela não tem duas saídas de Ford A Motu Mas enfim Como a finalidade principal Dessa interface Da Saphir É gravação Então Eu acho que Essa aqui vai ser Bem mais útil pra mim Até Por causa dessas Dos dois canais Do canal 1 e 2 Que tem aquela Tecnologia liquid preamps Que é essa que vocês estão vendo aqui Esse aqui é o canal 1 Esse aqui é o canal 2 Onde eu posso selecionar Ele emula Vários tipos de 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 gravação Vários tipos de De hardware Na verdade Então Falando aqui dos preamps Como eu estava mencionando pra vocês Eu tenho aqui Esse O preamp É o liquid preamps Que são emuladores De vários Reconhecidos E renomeados Preamplificadores Que tem no mercado Então Eu achei uma tabelinha aqui Que Não sei porque Eles não utilizaram os mesmos nomes Talvez por Por causa de direitos autorais Eles colocaram outros nomes aqui Que não são os nomes Do hardware Que ele emula Na verdade Então por exemplo Aqui está no flat Flat É Ou seja É o O O O O default Da 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 FoxWrite Ou seja Ele está usando No pré-amplificador Sem emulação nenhuma É o Como se O default Seria igual Aos Aos Seis Demais canais Que tem aqui Que não tem Essa tecnologia Então eu tenho aqui O Train1h O train1h Segundo a tabela Aqui Ele emula O API 3124 Então Agora eu estou usando Esse train1h Que seria O API 3124 Fora Essa questão De você ter Os emuladores Nesses dois Primeiros canais Também tem a opção De inversão De fase Aqui eu estou Invertendo a fase Agora eu voltei ao normal E tem esse harmônico Esse harmônico Ele dá um Você pode dar uma mexida Aí na No No som Aí para dar uma Saturadinha Dar uma Mexidinha no som É uma coisa Que não é muito Perceptível Assim Você tem que ter Um ouvido Treinado Sinceramente Eu também Tenho dificuldade Ainda de sentir Essas alterações Em alguns Em alguns plugins Quando você altera O harmônico Não sei o que É difícil Você notar Uma diferença No áudio Mas tem Aqui E com certeza Deve causar Um Um Efeito Aí Para Alguns tipos De gravação Então Esse aqui É o API 3124 Aí vamos lá Para o Silver 2 O Silver 2 É o Avalon VT737SP Que ele está simulando Que é um Um baita Opa Deu uma bica Aqui no pedestal Do microfone Que é um baita De um Pré-amplificador Uma coisa Que eu andei Vendo Em alguns vídeos Essa questão De pré-amplificador E microfones Com certeza Um microfone De 100 dólares Não tem a mesma Qualidade De um de mil Mas eu já vi Comparações De microfones Usando Várias Pré-amplificadores E é muito Difícil Você notar A diferença Alguns É praticamente Imperceptível Alguns tem Um pouco mais De brilho Outros tem Um pouco menos Mas no frigir Dos ovos Ali No meio Termo É bem difícil Se você notar A diferença Então Não sei Essa questão É uma questão Meia complexa De pré-amplificador E microfone Você pode comprar Um bom microfone Por 300 dólares Um pré-amplificador Razoável E vai ter Uma qualidade Muito boa Não precisa ter Tudo do bom E do melhor Lógico Se um dia Eu puder ter Por exemplo Um Avalon Um Nive E etc Eu vou querer Ter o pré-amplificador Mas Por enquanto Acho que a emulação Aqui vai me Quebrar um belo De um galho Então aqui Nós vamos Na Silver 2 Aí aqui Esse FF Red É o Fox Right Red 1 Que é Da próprio Pré-amplificador Da Fox Right Não sei Se vocês estão Notando a diferença Conforme eu vou Trocando aqui Agora vamos Para o Savile Row O Savile Row Ele é Uma emulação Do Helios Console Deixa eu dar Uma aumentada Aqui no retorno Para mim No fone de ouvido Não estou mexendo No ganho Só Estou trocando Aqui o tipo De emulação Do pré-amplificador Para vocês Terem a noção De como é Não mexi Em ganho Algum Então vamos Agora para o próximo Aqui é o Dunk O Dunk Ele emula O pré-amplificador Manley Slam Vocês estão vendo Que conforme vai mudando A sonoridade vai mudando Eu já Eu pelo menos Agora já estou sentindo Uma boa diferença Também deu uma aumentada Ali no Numa saída de fone de ouvido Mas Já deu para perceber Que esse tem um ganho Um ganho maior Tal né Agora vamos aqui Para o Class A2A Esse aqui Ele emula O NIV 1073 High Impedance Settings Então agora eu estou É como se eu estivesse usando O O NIV O pré-amplificador NIV E Uma coisa Que eu não falei No começo do vídeo Eu estou usando aqui O microfone Não estou usando O microfone condensador Eu estou usando O AKG P3S Para fazer esse vídeo É um microfone dinâmico Tá Só por questão de praticidade Aqui Para Que estava guardado Lá os microfones Condensadores Então é Mais por questão de praticidade Eu peguei Um bom microfone E eu acho que vai dar Para ter Uma noção legal É Agora vamos para o próximo Aqui Ode Tube Ode Tube Alô Ei Ei Você já viram que Deu uma bela De uma caída No ganho Aqui né Esse aqui Emula O Pultec MB1 Sei lá O som do que Que tem Tem som de coisa Velha Pelo menos O nome é Ode Tube O próximo Vamos lá Deut 72 O Deut 72 Ele emula O Telefunken V72 Tem uns microfones Da Telefunken Que são muito conhecidos Também São bem caros E tem Também Aqui tem uma Emulação Do preamp Da Telefunken Vamos para o próximo É o Stellar 1B O Stellar 1B Ele é o equivalente Da Universal Audio 610 Low Impedance Settings Então agora É como se eu estivesse Usando um preamplificador Da Universal Audio 610 Para vocês terem uma ideia Esse preamplificador Aqui no Brasil Chega por volta De 7 mil reais Então eu comprei Uma 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 Interface Que custa Praticamente Metade do preço Disso Não é barata Mas Eu tenho Essas opções Agora De estar Emulando Lógico Um emulador Nunca vai ser 100% real Mas Partindo do mesmo Conceito Por exemplo Dos É Dos plugins Da Universal Audio Da Waves Eu vou me basear Até mais No Universal Audio Que eu Tenho alguns aqui E conheço pessoas Que tem o hardware E tem o plugin E que falam Muito bem É Por exemplo O Carlinhos Freitas Da Class Da Classic Master Da Master É Acho que é Classic Master Que faz É Ele faz Masterização De CDs E faz E faz Masterização Para iTunes Também Ele tem Por exemplo O equalizador Manley Que é muito Conhecido Ele tem A versão Para masterização E tem O Manley Passive Também Que é No plugin Vem os dois Vem o para masterização E o outro Que é Para você Aplicar nos canais E fazer Equalização Direto nos canais E ele falou Que é muito Parecido com o real Mas assim A diferença É imperceptível Então A partir do momento Que você tem Desenvolvedores Que tem Tecnologia E hoje A gente tem Tecnologia Para isso Em vez de você Ficar gastando Milhares de dólares E comprando Tudo quanto é Pré-amplificador E hardware Mesmo Você pode gastar Muito menos dinheiro Comprando plugins E Tendo a Qualidade Praticamente A mesma Qualidade Que Pro Ouvido Do 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 De De Uma Música É Praticamente Assim Ele não vai saber Se você Usou Um hardware Se você Usou Um compressor Nive Se você Usou Um compressor Da Universal Audio Né Ou se você Usou Um plugin Que vai ter Praticamente A mesma Sonoridade Lógico Que O resultado Final Da música Vai depender Do 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 Cara Que está Fazendo Ali A mixagem Fazendo O resultado Fazendo A mixagem Da música Ele Que vai Fazer A Diferença Aplicando Corretamente Esses Tipos De Hardware De Plugins E Fazendo A mixagem Mas Hoje A gente Chegou Num Nível Onde Você Tem Essas Facilidades Por Exemplo Como Essa De Ter Dez Tipos De Emulações De Grandes É É É Pré-amplificadores Então Voltando Aqui A gente Estava No Stellar 1B Agora Vamos Para O New Age O New Age O New Age 1 Ó Tem Um Esse Aqui Gostei Ele Tem Um Som Potente Como Dizem Alguns Vídeos Caliente Gostei 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 Desse Desse Pré-amplificador Aqui Ele Emula O Millenia HV3D Esse Millenia Eu Não Conheço Essa Esse Fabricante Aí Então Aqui Num Trocar Aqui Num Clique Eu Posso Fazer Por Exemplo Vou Fazer Uma Gravação De Rock Cara Começa Cantar Lá E Eu Vou Trocando Aqui Os Pré-amplificadores Até Achar Um Que Vai Casar Com A Música De Forma Legal Então Esse Aqui Foi Uma Das Escolhas Também Esse Aqui Foi Um Dos Principais Motivos Esse Aqui E A Questão De Roteamento Do Áudio Ou Seja Então Aqui Eu Já Mostrei Para Vocês Então Tem Esses Esses Vários Tipos Aqui Fora Isso Então Eu Tenho Aqui O Router O Router Eu Posso Pegar Qualquer Entrada E Jogar Em Qualquer Saída Ou Em Grupos De Saída Então Por Exemplo Aqui O Tá vendo Que Tá saindo Mix 1 Mix 2 Mix 1 Mix 2 L R Ou No Fone De Ouvido Mas Eu Posso Pegar Por Exemplo A Entrada 1 E Jogar Na Saída 3 De Linha Posso Pegar Entrada 2 E Jogar Na Saída 7 Que É Um Fone De Ouvido 7 8 São 7 8 9 10 São Saídas De Fone De Ouvido Então Por isso Que tem A Informação Aqui 7 Tem Um Símbolo 7 8 Então A Esquerda Direito Fone De Ouvido 8 9 7 8 9 10 Mesma Coisa Então Tudo Que eu Jogar Nas Saídas 7 8 9 10 Eu Estou Jogando Ou Na Saída De Headphone 1 Ou Por exemplo Que está Tocando E Jogar Só No Fone 2 Que é Do Baterista Entendeu Então Eu posso Fazer a Brincadeira Que eu Posso Pegar Aqui Até Saídas Digitais Também Eu posso Fazer a Mesma Coisa No Caso Eu Não Estou Usando Aqui Não Tem Nada Ligado Nas Entradas E Saídas Digitais Mas Poderia Por Exemplo No Meu Caso Aqui Pegar Ligar O Conversor Digital Da Behringer Nas Saídas Na Saída 1 Óptica E Começar A Jogar Aqui Áudio Entendeu Por Exemplo Para Fazer Um Sam Jogar Numa Mesa De Som Então Poderia Fazer Isso Então Foi Isso Aqui Foi Para Min Primordial Na Escolha Porque O Software Da Motu Nesse Caso Ele É Muito Limitado Mas Muito Limitado Mesmo Ele Para Fazer Esse Tipo De Roteamento Não Tem Condições Ele Tem Algumas Coisas Lá Só De Sub Mix De Sub Grupos Para Mixagem Mas Nada Parecido Com Isso E Fora Isso Aqui Em Cima Tá Vendo Que Tem Mix 1 Mix 3 Mix Até 16 Aqui Você Pode Criar Vários Cenários De Gravação Ou De Tanto De Gravação De Roteamento Aqui Para Cada Grupo Para Mix Desse Você Pode Configurar Aqui Quais Canais Que Vão Estar Tocando Você Vai Estar Solando Então Imagina Que Você Vai Fazer Uma Gravação Ao Vivo Ou Que Você Vai Fazer Alguma Apresentação Sei Lá E Você Já Participou Lá Do 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 Ensaio Da Banda E Você Sabe Que Na Música 2 Do Show Por Exemplo Que Você Vai Ter Que Gravar O Cara Quer Mais Mais Baixo Só Quer O Baixo Só Quer Isso Não Não Sei O Que No Fone De O O O O Você Vem Aqui No Cenário 2 No Mix 3 Que Seria Você Não Sei Por Que Ele Pula Mix 2 Mas Enfim Você Pega Aqui E Muda Aqui Totalmente O Roteamento Para Essa Situação Então Quando Você Está No Mix 1 Aqui Quando Você Clicar Na Mix 2 Já Vai Estar Tudo Alterado Aqui Os Volumes E Tudo Mais Então Tem 16 Alternativas Aqui Fora Isso Você Tem Aqui As Opções De Também Do Que Você Vai Estar Mandando Para Para O Software De Logik Noendo Cubase E Por Aí Vai Então Você Pode Alterar Aqui O Que Está Entrando E Saindo Para Lá Pode Mexer Aqui Também Aqui São Os Mixers Por Exemplo Aqui Copy Mix Tool Poderia Copiar Essa Mixagem Aqui Para Mix 4 Posso Criar Uma Mixagem Nova Aqui E Mudar E Copiar Ela Para Uma Outra Aqui Por Exemplo Vamos Fazer Um Teste Aqui Estou Usando O Programa Pela Primeira Vez Junto Com Vocês Aqui Então Vamos Lá Então Aqui Vamos Falar Esses Dois Canais Aqui Esse Aqui Eu Quero Solado Isso Que Blá 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 Quero Esse Aqui Multi Multi Vamos Ver Então Eu Vou Falar Aqui Eu Quero Copiar Isso Para Mix 4 Olha Está Vendo Já Copiou Tudo Para Mix 4 Então Isso Vai Ajudando Bastante Aí Na Você Criar Seus Cenários Aqui E Facilitar Na hora Que Você Está Gravando Que Você Está Mixando Você Quer Ter Uma Por Exemplo Agora Eu Vou Mixar A Música E Eu Quero Que Ele Jogue Numa Saída Específica Porque Essa Saída Específica Vai Para Um Hardware Por Exemplo Um Pre Amplificador Ou Você Vai Jogar Num Compressor Para Depois Jogar De Volta Para Protuso Não Se Você Cria Toda Essa Lógica De Roteamento Aqui E Você Pode Deixar A Mix 4 A Mix 3 É Quando Eu For Jogar Determinados Instrumentos Numa Mesa De Som Ou No Compressor Aqui É Quando Eu Vou Jogar No Reverb E Assim Vai Pessoal E É A Questão De Criatividade De Cada Um Também Mas É Basicamente Isso Então Era Isso Que Eu Quero Mostrar Para Vocês O Software Estou Usando Aqui Gostei Desse Pré Amplificador New Age Aqui Pelo Menos Para Minha Voz Eu Achei Que Ficou Legal É Uma Então A Liquid É Uma Interface Firewire É Bem Legal Tem Bastante Recurso Aqui Como Vocês Viram E A Integração Dela Com Pro Tools Também É Bem Tranquila Não Tem Novidade A Novidade É Que Vários Tipos E Eu Posso Usar Um Tipo Aqui E Posso Usar Por Exemplo Eu Gravando Voz E Violão Na Voz Eu Uso New Age 1 E Para Violão Digamos Que O Avalon Fica Bem Legal Então Você Pega Aqui O Avalon Silver 2 Joga Aqui Silver 2 No Violão Entendeu E Aí Você Põe Para Gravar Lá Vai Ter Vai Usando Dois Que Juntos Vão Somar Sei Lá Quase Mais De 10 Mil Dólares De Equipamento Você Vai Estar Aqui Usando Aqui Por Muito Menos Aqui Você Pode Trocar O Sample Rate Que Você Está Usando Pode Tudo Aqui Tem Pelo Que Eu Vi Aqui Você Pode Salvar Eu Tenho Por Exemplo Os Tipos De Presets Posso Que Tracking Ultra Low Latency Tracking Mixing Loopback Então São coisas Que Eu Também Preciso Pesquisar Aqui Para Ver O Que Realmente Cada Uma Coisa Faz Mas Em Princípio Basicamente É Isso Aqui Em Cima Cada Canal Aqui Você Pode Atribuir Para Entradas Que Estão Vindo Ou Entradas Que Estão Vindo Do Do Seu Software Do Down Por Você Está Com Protose Ativo E Vem Aqui Vai Puxando Aqui O Que Você Quer Jogar Aqui Para Fazer A Mixagem Ou Então Você Pode Por Exemplo Eu Vou Desligar Aqui Só Para Vocês Verem O Canal 2 Eu Vou Colocar Como Off Off O O O O 8 Está Como Off Então Aqui Vai Estar Entrada 1 No Canal 1 Aí Digamos Que No Canal 2 Eu Quero Quero Colocar Pode Ter Uma Situação Em Que Você Está Jogando Tudo Na Mix 1 Todo O Áudio Tudo Que Está Entrando Na Interface No Fone Aqui Na Saída 1 De Fone E Na 2 Dos Músicos Eles Não Querem A Mesma Equalização Então Você Pode Criar Um Cenário 2 Ali Que Tem Uma Configuração Diferente Que Está Saindo Para Eles Da Forma Que Eles Precisam Com Baixo Assim Bateria Assado Então Basicamente É Isso Para Não Deixar Muito Longo O Vídeo Mais Uma vez Eu Não Sou Não Sou Profissional De Áudio Não Ganho Não Vivo Não Vivo Disso Faço Na Verdade Eu Sou Gerente De Logística Não Tem Nada A Ver Com Áudio Mas Eu Sempre Estive Envolvido Com Áudio Na Igreja Gosto Muito De Música Então É Uma Área Que Se Um Dia Deus Quiser Eu Vou Poder Quem Sabe Viver De Áudio Mas Hoje Eu Estou Mais Aprendendo E Dividindo Com Vocês Minhas Alegrias E Tristezas Tá Bom Então É Essa É Pessoal Essa Aqui É O Mix Control Da Saphiri Da Fox Right E Aqui Está Não Dá Hoje Estou Filmando Com A Web Can Meio Longe Mas Está Tudo Funcionando Maravilha Gostei Demais Tá Bom Um Abraço Para Vocês Até O Próxim Tudo Argentina É Pessoal therapies Pessoal Ita Así Bendito Tego Te Dego Tele Te As